Música Em nome da comissão organizadora da prefeitura e da câmara de Itapajima Nós queremos parabenizar também Música Em nome da prefeita Benício Nós queremos o nosso carnaval de Itapajima Lito na Folia 2010 O carnaval da família Muito obrigado porque essa festa é feita para a administração Benício Maia, por toda a sua equipe Secretaria de Cultura e Comissão Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?